Olá pessoal hoje eu vou apresentar para vocês uma deliciosa receita ainda mais para essa páscoa pessoal olha só bombom de travessa tá nós vamos usar duas caixinhas de morango tá alguns eu deixei com a folhinha para poder decorar os outros eu tirei tá nós vamos usar 4 barras de chocolate e 4 caixinhas de creme de leite tá bom nós vamos usar o chocolate para fazer o ganache tá com creme de leite para poder a gente preparar a nossa deliciosa receita de morango pessoal olha tá nós vamos usar o seguinte para o ganache eu vou fazer um ganache preto e um ganache branco tá vou usar duas barrinhas de chocolate preto para duas caixinhas de creme de leite vou deixar 30 segundos no microondas tá pessoal super prático de fazer e vou usar também duas barrinhas de chocolate branco com duas caixinhas de creme de leite e deixar no microondas por 30 segundos caso haja necessidade de deixar alguns segundos a mais é só deixar alguns segundos a mais tá bom pessoal espero que vocês gostam dessa receita porque é super prático de fazer pra família toda pessoal haja chocolate então pessoal olha eu piquei tá é os morangos bem cortadinho coloquei numa travessa e preparei o ganache branche preto tá agora eu vou colocar o ganache aí depois vou levar à geladeira para depois eu colocar o ganache branco vai ficar uma delícia pessoal vai ficar uma delícia pessoal então pessoal eu já coloquei o ganache preto tá deixei um pouquinho no refrigerador para gelar um pouquinho e agora eu vou com o ganache branco tá eu coloquei depois dessa vasilha aqui porque ela é bem maior para poder eu ter como segurar ela para distribuir aqui na nossa travessa tá agora é o branco aí nós vamos pegando assim para misturar colocar na travessa todinha tá para depois a gente decorar vai ficar uma delícia pessoal super fácil de fazer em casa todo mundo pode fazer faz para a família tá e vou pedir sabe o que pessoal bis para fazer novamente coloquei já o ganache branco coloquei aqui uns pedacinhos de morango e agora eu vou decorar tá depois é só levar a geladeira com muito lindinho pessoal ó ficou lindo tá espero que vocês tenham gostado e possam fazer para toda a família tá com muito tempo